Olá pessoal, olá você que acompanha a Assembleia pelas redes sociais. Três audiências públicas são destaques nessa semana. Na segunda-feira, a Comissão de Segurança debate o auxílio fardamento para militares. Na terça, o colegiado vai até Cariacica para discutir segurança pública na grande e bela Aurora. E na quarta, é a vez da Comissão de Educação realizar audiência para homenagear alunos campeões das Olimpíadas de Matemática. Destaco também a reunião da CPI da Máfia dos Guinchos. Na segunda-feira, os deputados devem ouvir representantes do DETRAN e da Guarda Municipal de Cariacica. A agenda completa de trabalhos está disponível no nosso portal de notícias. E não deixe de acompanhar as sessões plenárias, que acontecem segunda, terça e quarta, com transmissão ao vivo pela TV Alice e pelo YouTube. Continue ligado nas nossas redes sociais e até a próxima!